E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando a nossa série de Cities, Skylines e bem galera, vamos voltar aqui a nossa querida cidadezinha que está começando a ficar um caos no trânsito, mas que agora pelo menos a gente tem condição de tentar melhorar a situação, né? Agora a gente tem só um pouquinho de dinheiro, né? Bem, o que eu vou fazer galera? É o seguinte, eu vou comprar aqui mais esse pedaço de terreno e eu vou tentar agora arrumar essas entradas de rodovia, tanto para a indústria quanto também aqui para a parte aqui das minhas residências, né? Então vamos lá. Bem, vou pausar o jogo, vou primeiramente destruir isso aqui e a minha vontade aqui, né? É construir uma interseção dessa para cada avenida principal, tipo essas daqui, certo? Porque aí o trânsito vai ficar muito melhor distribuído. No futuro eu vou ter que construir uma via expressa atravessando no meio da cidade mesmo e aí a gente vai utilizar esse espaço vago, né? Que está aqui no meio dos quarteirões que eu coloquei, certo? Então, mas por enquanto não. Por enquanto não rola porque, né? É muito caro, é muita mudança, muito trabalho. Mas então vamos lá. Seguinte, vamos fazer aqui uma destruição aqui, né? Da rodovia. Fazer aqui uma pequena limpeza. Eu vou ter que fazer, na verdade, uma grande limpeza. Uma imensa destruição aqui. Mas o trânsito está muito insano, velho. Está muito insano. Não, olha isso, meu querido amigo. Vou mostrar para vocês. Nossa, olha isso, cara. Está lotadaço de cara aqui. Ah, uma dica aí, né? Para os caras aí que desenvolvem o jogo. Vai que eles me escutam. Seria colocar rodovias mais largas, né, cara? Eu acho que isso precisa. Uma cidade grande tem rodovias até com seis faixas, cara. Aquelas fruias gigantescas. Não que isso seja extremamente necessário, que dá para trabalhar com essas daqui. Mas, né? Ajudaria muito. Eu coloquei errado. Parabéns para mim. Mas ajudaria demais, cara. De fato, ajudaria muito. Beleza, vamos lá. Ah, aqui. É isso. Eu tenho que rodar a primeira aqui, né? A mutreta. Para me colocar aqui. No caso, eu vou colocar ela aqui assim. Aqui assim. Daí agora a gente vem aqui e coloca outra aqui. Ó, já tem cachorro direitinho. E agora a gente vem e coloca outra aqui. Só que essa aqui, no caso, tem que ser um pouco menor, cara. Deixa eu ver se dá para encaixar aqui, ó. Não, tem que ser até menor ainda. Caramba, porque o espaço aqui é muito pequeno, tá ligado? Eu queria encaixar aqui, ó. Nessa... Nessa mutretinha ali, mano. Mas... Na verdade dá, é, dá. A gente vai fazer uma little gambiarra, mas dá para fazer. Certo? Então vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar. Certo? Vamos ver como é que vai ficar. Bem, agora a gente tem que vir aqui e fazer aquele esquema de sempre, né? A rodovia. No caso aqui eu vou ter que fazer um... Uma curvinhense aqui que vai causar trilhões de mortes, mas tudo bem. Né? O esquema é não ter trânsito. Né mesmo? Fode ser as mortes no trânsito. Aí, beleza. Beleza, ó. Fiz aí, ó, na nossa querida rodovia. Agora a gente tem que conectar as conexões. Haha, que engraçado. Conectar as conexões. Tá, vamos lá. Ah, deixa eu mudar aqui o sentido. Cara, eu não tenho a ferramenta de sentido aqui, né? Não tem. Isso vai ser ruim. Depois eu vou ter que ativar ela. Para mudança de sentido. Que é muito útil. Maravilha. Conectou aqui. Mesma coisa aqui. Se der certo. Tá bom, tá bom, tá bom. E aqui também vai ser a mesma coisa, só que conectado aqui. É, só que para eu fazer isso aqui vai ser um pouquinho mais complicado. No caso aqui eu vou conectar direto. E aqui, ó, nessa parte aqui eu vou ter que conectar mais ou menos assim. Isso. Beleza. Acordou que tá tudo de boa, né? Deixa eu só verificar aqui as conexões. Para ver se estão no sentido certo. Estão, estão, estão. Estão no sentido certo. Também dá para me construir uma aqui. Verdade. Vou construir outra aqui, ó. Beleza. E eu tenho que fazer isso aqui. Calma aí. Aqui, aqui, ó. Ah, eu também tenho que verificar se essas daqui estão no sentido certo. Mas acho que estão sim. Estão, estão no sentido certo. Opa, de menos essa, né? Cara, eu vou precisar urgentemente ativar esse mod. De mudança de sentido. É muito chato, velho. Tem que ficar toda hora fazendo esse esquema. Mas vamos lá. Já mudo, já. Aqui, aqui, aqui. Eu estou colocando com barreira mesmo ali, sonora, né? Vocês estão vendo. Rodovia com barreira sonora. Oh, beleza. Acho que não funcionou muito bem. Tá bom, tá bom, tá bom. E agora, o que eu vou fazer? Salvar o jogo. Para ativar o mod. Exatamente. Vou ali ativar o mod de mudança de sentido. Porque está foda, né? Aê. Agora sim está tudo bonito, tudo legal. Porque a gente tem agora mudança de sentido. Realmente. Então, agora é só fazer esquema. Pum. Coisa bonita de se ver. E aqui também, né? Aqui a gente tem que fazer o esquema. Provavelmente aqui está errado. Aqui está no sentido contrário. A gente tem que fazer isso. Beleza. Tá, então agora o resto está certo, né? Beleza. Vamos embora. Vamos observar como é que o tráfico vai se comportar. Nossa, olha o que os caras estavam fazendo, mano. Para voltar, porque o trânsito estava errado. Não estou entendendo. Na verdade, eu ainda não estou entendendo o que eles estão fazendo. Porque tem um monte de caminhão dando a volta aqui. Não, agora parou, né? Acho que agora parou. É, não... Não adiantou tanta coisa assim, não. O trânsito ainda continua bem pesadão, viu? Talvez se eu fizer uma avenida, uma rodovia grande, desafoga um pouquinho. Mas não vai ser a solução definitiva de com certeza. Com toda certeza não vai ser a solução definitiva. É, melhorou bastante. Mas nem de perto foi a solução definitiva. É realmente, cara, que melhorou pra caramba, velho. Depois que eu coloquei aí a rodovia. Caramba, melhorou muito. Eu tenho que colocar essas rodovias então aqui, ó. Já achei o segredo aqui. Achei o segredo. Já achei o segredo, galera. É só colocar essa porcaria aqui, ó. Eita, porra. Óbvio, né? Se der certo. É, na verdade é que eu acho que vou ter que refazer, né? Senão vai ficar muito escroto. E aqui também. Na verdade o ângulo aqui ficou de quanto, hein? Eu não vi, cara. Não sei. 5.3? Negócio ali. Ah, não sei. Vou fazer assim mesmo. Tô na dúvida, né, cara? Na dúvida. Pronto. A gente conecta ali. E a gente tem que vir aqui e conectar aqui também. Não vai ficar bonito. Porque eu tô fazendo de forma manual. Fazer de modo de forma manual tem como ficar bonito? Tem, tem. Mas é muito mais complicado, né? Extremamente mais complicado. Mas vai ser funcional. Isso sabemos. Beleza. Sentidos após. Tranquilo. É, o problema é só essas mudanças de... É, a inteligência artificial do jogo em termos de... Trânsito é bem fraquinha. Bem fraquinha. Tem como melhorar muito ainda. É, realmente, ó. Melhorou bastante. Agora tem que ver a longo prazo, né? Se essa minha... Se essa minha estratégia vai funcionar. Mas deu uma distribuída boa. Dentro da cidade em si, o trânsito não tá tão pesado. Você pode observar que o trânsito tá bem distribuído, ó. Não tem nenhum ponto de... Engarrafamento, tá ligado? Tá de boa. É, eu vou precisar de construir mais... Mais uma... Usina aqui. Vai ter que ser uma usina elétrica, né? Elétrica, der. Vamos ver, né? Solar. Então, vamos lá. Construir aqui. Vou fazer aqui uma avenida. Algo mais ou menos assim. Beirando aqui. Porque aí a gente já começa a fazer um... Uma... Um esquema diferente aqui. Essa parte aqui vai ser uma parte... Em que a minha cidade vai ser um pouco mais torta, né? Pra acompanhar aqui e aproveitar esse espaço. Porque é um espaço bem grande. Não quero desperdiçar, né, cara? O da hora é que toda rodovia tem... 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 Poste. O que é meio estranho. Porque... Bem... A rodovia em si não tem poste. A viz presta tem. Mas a rodovia não tem poste não, cara. Eu acho que seria mais interessante eles colocar poste somente aqui. Onde você coloca essas barreiras sonoras, tá ligado? Sei lá. Faz sentido isso não. Ah... Vamos colocar aqui a energia. Algo aonde, hein? Colocar assim, ó. Tá, e a demanda... A demanda industrial já tá bem grande. Então, vamos começar aqui já com os textos estranhos. Porque senão vai dar merda, né? Ah... Eu vou ter que fazer tudo aqui adaptado. Algo assim. Por enquanto tá bom. Tá, agora eu vou ter que dar uma olhada aqui, ó. A distância de 10, né? Ah, legal. Negócio não dá a distância de 10. E aqui a distância é de 20. 20. 20. 20 deu. Ah, aí, ó. Deu certinho, moleque. Aqui vai ser o Distrito Industrial 2. Tem um trem passando aqui em casa. É dentro de casa, tá ligado? Tá passando aqui dentro. Do jeito que eu falo, parece que tá passando, né? E pelo barulho que faz, parece mesmo. Tá, beleza. Eu acho que... Ficou bacana. Só dá pra me dar uma melhorada disso aqui, ó. Caralho. Pra avenida... Beleza. Ficou da hora, ficou da hora. A gente vem aqui. Dá uma pintada em tudo aqui. Se é que eu tô me entendendo. E agora... A hora dos encanamentos novamente. Beleza. Tá bom. Creio eu que tá bom. Beleza, vambora, 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 vambora. Vai começar a construir as indústrias. A demanda industrial tá até bem grandinha. O problema é que depois eu vou ter que construir uma conexão, né? Da rodovia. Eu acho que eu vou construir uma conexão aqui, ó. Dessa parte aqui até aqui, ó. Nesse Distrito Industrial. Porque senão vai começar a dar meio merda ali. Vai ser foda. Vai sobrecarregar muito essa entrada aqui, ó. Essa primeira entrada. Sobrecarregar essa primeira entrada aqui vai ser um efeito cascata, né? Porque vai começar a travar o trânsito aqui. Que vai começar a travar todo o resto. Isso que é foda de trânsito, né? É um efeito cascata. Nossa, esse rio tá muito poluído, velho. E o pior é que ele tá empossando aqui, velho. Toda poluição tem empossando aqui, velho. Que bosta. Eu vou ter que dar uma melhorada nisso, viu? Vou ter mesmo que dar uma melhorada nisso. Deixa eu dar uma olhada aqui na educação. Nossa, a educação fundamental tá uma bosta. A educação secundária também. Eu vou ter que dar uma melhorada nisso. Tá muito ruim. Como assim? Não. Tem que ser nível Coreia pra cima, leque. Você tá achando o quê? Que você tá no paraíso aqui? Você tá aí de zoeira com a minha cara. Isso sim. Vou ter que ir adaptando aqui a minha cidade aqui, ó. Porque aqui agora vai meio que imbicando aqui, né? É, com certeza. Ele vai imbicando aqui. Eu vou ter que dar um jeito. De ir nivelando aí. Vou fazer algo assim. Mas beleza. Vamos lá então. Vamos construir aqui um pouco de escola. Construir um ensino secundário aqui. Vou construir um ensino fundamental. Que a coisa tá tensa, né? Esse que é foda no jogo, né, mano? A capacidade de escolas e tal é muito pequena, velho. É muito pequena. Apesar de ter 375 alunos, mano, isso aqui tinha que ser no mínimo mil e pouco. Porque é realmente pequeno, mano. Nossa, cara. E olha que eu nem... Eu nem mantei a população nessa área aqui, né? Na região aqui. Quando eu passar isso aqui tudo para a alta densidade, velho. Fudeu. Vai travar tudo. E olha que o meu investimento em educação tá no máximo. Ah, falando nisso, deixa eu dar uma olhada. Ah, as doenças foram embora. Finalmente. E a média de saúde tá muito boa. É, eu vou ter que construir aqui mais algumas de educação fundamental. Principalmente nessa região aqui que tá... Tá sendo tensa essa região aqui, ensino fundamental. Caramba, velho. Olha o tanto de escola que eu tenho, mano. Esse aqui ainda fica lotado, velho. Ah, eu não vou construir mais que isso, não. Não vou mesmo, velho. Só uma escola de ensino fundamental aqui para essa região aqui que eu não construí, ó. Tá ótimo. Não vou construir mais que isso. Cara, meu orçamento de educação deve estar aumentando para a porra, velho. Tá quase 10 mil já. Eu tô cansando de saúde já. O da hora é que eu tenho que dar orçamento para táxi, né? Vai entender. Eu tenho que dar orçamento para táxi. Nossa, velho. Como assim? Bem, a renda que eu tô tendo com ônibus é bem pouquinha, né? Bem, eu vou ver aqui nas políticas alguma coisa interessante. Ó, tem uso recreativo que é da hora. Melhora da educação que é muito bom. Parque de recriação que é interessante. Quem cola sai da escola. Que isso, velho. Os habitantes terão maior preferência por trabalho do que por estudo. Apenas alguns darão sequência aos estudos nas universidades. Nossa. Eles adicionaram esse negócio aqui e não tinha, não. Setenças prisionais rigorosas. As setenças prisionais têm um dobro de duração e os vereditos rigorosos mantêm maiores criminosos longe das ruas por mais tempos. Dobra a duração das setenças prisionais e reduz a taxa de criminalidade. Tem a reciclagem também, que é interessante. Só que é muito cara. Detectores de fumaça. O problema é que é muito cara. Bane de medias de minhas assistentes. Não vou banir animais de extinimação nem fudendo. Começou a brincadeira. Áreas especializadas em lazer deixam de gerar renda de imposto, mas apresentou um grande aumento dos valores de entretenimento e atratividade. Será que valeu fazer isso? Os caras estão me dando bastante imposto. Essa é a grande questão, né? Não faço ideia. Sei lá, velho. Nossa. O meu orçamento foi lá embaixo, cara. Ainda tá caindo, na verdade. Vai, tá faltando energia. Ah, tá. Não acredito, cara. Adivinha o que que rola, galera. Uma coisa que já era de se esperar, na real. A noite. A energia solar. Não existe. Não é mesmo? Não faz sentido? Faz todo sentido do mundo, cara. Não existe energia solar de noite, velho. Porra. Nossa, velho. Que mancada. Eu vou desligar essas daqui por enquanto. Por enquanto eu vou desligar essas duas estações. Depois eu vou dar uma olhada no que que eu vou fazer com elas. Porque talvez tem como eu ficar meio que fazendo uma... Um rodízio, né? Tipo assim, de dia. Como ela é mais barata. A manutenção dela. Ela fica ligada. E a noite fica outra. Uma coisa do tipo, né? Eu vou dar uma olhada nisso. Outra coisa também interessante que eu vou fazer aqui. Entusiasmo de perguesa de negócios. Tudo isso é interessante. Incentivo ao ciclismo. Isso é da hora. Mas eu tenho que fazer primeiro. Residência de alta tecnologia. Isso é interessante. Pra caramba. Muito interessante. E esses dois aqui também. O de... O de planejamento industrial. Eu vou ter que ver ainda. Nada de barulhos à noite. Áreas especializadas em lazer ficarão fechadas durante a noite. Reduz poluição sonora causada pelo lazer. Não. Não. Cidade velha. Apenas moradores de empresas podem usar veículos motorizados na área. Proíbe tráfico motorizado de outras pessoas. Uou. Caramba. Resumindo. Turista não pode entrar lá com carro. Eu não sei se isso é uma boa ideia não. Vou ser bem sincero. Tá aí o mapa do tráfego. É. Esse cantinho aqui tá um pouquinho complicado. E essa avenida aqui também. Mas essa avenida aqui pra me arrumar ela eu posso até largar. Né. Eu não alarguei ela ainda. Com faixa de ônibus. Eu posso colocar faixa de ônibus, cara. Mas... Por enquanto não. Por enquanto. Vou passar tudo aqui pra seis faixas de uma vez. Pra acabar com essa chatice desse trânsito aqui. Desafogar um pouquinho. Não que talvez isso melhore em 100%. Mas um pouquinho vai. Aí. Vamos melhorar essa área aqui também. Porque aqui o trânsito vai começar a ficar pesado. Certeza. Aí. Beleza. Nossa. Tanto de carro, mano. É muito carro, velho. Às vezes eu fico até impressionado. Como pode tanto carro? Tá faltando energia. É. Vai ter que ser energia poluidora mesmo. Poluição vai comer solta, velho. Fazer o quê? E o crime também tá comendo solta, né? Caramba. Tá. Qual que é a capacidade? Ah. A capacidade das cadeias. Criminosos detidos. Ah. A capacidade das cadeias ainda tá de boa. É. Ainda tá de boa. Construí um outro. Uma outra delegacia aqui. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver essa porra. E o orçamento melhorou pra caramba. Depois que eu fiz as políticas. As políticas aqui. Mano, essas políticas são muito boas. Planejamento do espaço industrial. Eu vou fazer isso aqui. Vou tentar melhorar a indústria. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver se eu aumento as minhas importações, né? Se der certo. Vai dar resultado. Ela vai aumentando. Vai ter que esperar um tempo, né? Pra ver resultado mesmo. Altos prédios, moleque. Altos prédios. Por último. Vou dar uma olhada aqui nas estáticas da cidade. Mudança populacional lá vai de boa. Dá umas quedinhas, mas... Agora voltou a crescer. Empregabilidade continua boa. Empregos disponíveis aumentando. Nível de educação aumentando bem. Depois que a gente investiu nas escolas aqui. Não é nada boa. Mudança populacional. Mudança populacional. E... É o que eu quero ver. Turista, né? É... A quantidade de turista lá vem aumentando bastante, cara. Bastante mesmo. E isso é bom. Isso é muito bom. Que é justamente o que eu quero incentivar, velho. Eu quero turismo na minha cidade porque... Mano, eu quero... Eu quero ver como é que o turismo funciona. Tá ligado? Mas então é isso aí, galera. Olha que da hora, mano. As luzes acendendo. Tal. É, a cidade grande, assim, de noite fica muito bonita, né, mano? Fica bem bonita, cara. Bem bacana mesmo. Mas então é isso aí, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar seu like. Ativar os nossos favoritos. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Dá pra ir no Facebook, canal, tá na descrição. Dicas construtivas e sugestões. Deixa o nosso comentário, se você é muito importante. E é isso aí, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Valeu. E até a próxima. Fui. E até a próxima.